Motoristas que trafegam pela BR-364 tem encontrado dificuldade num trecho próximo à cidade de Alto Garças que não possui acostamento. Em menos de um mês, três acidentes foram registrados. Há duas semanas, uma carreta baú carregada com carne acabou tombando as margens da BR-364 após sair da pista próximo à curva do S em Alto Garças. No dia 3 de março, sexta-feira, outra carreta carregada com caroço de algodão tombou as margens da rodovia. Já nesta segunda-feira, dia 6 de março, no mesmo trecho, outra carreta baú que tinha como destino o estado de São Paulo acabou saindo da pista e acabou tombando por volta de 8h30 da manhã. Nenhum dos motoristas ficaram gravemente feridos, apenas danos materiais.